Então, galera, vamos dar continuidade aqui com a nossa aula, ok? E hoje nós vamos falar aqui, olha, sobre alguns exercícios do Enem que cobraram um assunto aí relacionado a frações, né? Que foi o assunto que a gente abordou na última aula. Então, olha, eu vou começar aqui com a questão do Enem 2013, é uma questão que envolve meio razão e proporção, mas também a razão e proporção é uma fração, né? Então, tudo a ver. Então, vamos ver como que esse assunto foi cobrado em 2013, no Enem. Fala assim, olha, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então, tá aqui, né, gente? Onde tá pretinho, as cadeirinhas pretas, é porque já foi vendido. As brancas não foram vendidas ainda. Então, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Aí, aqui, ele te dá as opções, né, em forma de fração. E aí, como que a gente faz, então, pra resolver? Gente, é muito simples, né? Ele quer uma razão que represente a quantidade de cadeiras reservadas, né? Então, vamos escrever isso aqui, ó. A gente vai determinar aqui, então, olha, uma razão. Então, eu vou ter uma razão. E essa razão vai ser igual ao total de cadeiras reservadas. Reservadas, ok? Dividido pelo quê? Vou pegar aqui, ó, a régua. A gente vai dividir, ó, pelo número de cadeiras total, é isso? Reservadas e total. Daqui embaixo, eu vou escrever, ó. Total. E aí, como que vai ficar, então, essa razão, né? Qual vai ser a resposta aqui? Aqui, ó, aqui mais à frente, eu vou fazer assim, ó. Isso vai ser igual a... Quantas cadeiras reservadas a gente tem? Reservadas não são as pretinhas, né, essas aqui? Então, você conta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete. Então, a gente vem aqui e coloca, ó, eu tenho dezessete, dividido por... O total de cadeiras aqui, ó, pessoal, você conta a quantidade de fileiras que a gente tem. Então, eu tenho uma, duas, fila é aqui, né, ó, na horizontal. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, sete fileirinhas aqui, aqui na horizontal. E em cada fileirinha tem quantas cadeiras? É só a gente contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, dez vezes sete, setenta. Então, se você contar aqui no quadradinho inteiro, tem setenta cadeiras. Ele quer reservadas dezessete, total setenta, né? A gente chega aí ao valor da nossa razão. Então, setenta. Dezessete sobre setenta. Onde tem essa opção aqui? Letra A, né, ó. Dezessete sobre setenta. Então, a questão de razão e proporção e também de fração, bem simples aí, que caiu no Enem de 2013, né? Não dava pra errar uma questão como essa se você soubesse os conceitos básicos. Bem, ó, vamos pra próxima, então? Olha, uma questão bacana aqui, de fração, que caiu no Enem de 2016. Fala o seguinte. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos nove cartas. Então, o jogo é assim, pessoal. Virei aqui uma carta, conforme tá mostrando, e as nove cartas aqui que o jogador vai receber. Bem, como que funciona este jogo? Vamos ver. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta da mesa, então essa aqui, né? E a segunda, uma carta na mão do jogador. Então, uma dessas nove aqui. Que tenha um valor equivalente. Ó, pessoal, isso aqui é muito importante. Então, eu vou até destacar aqui pra vocês. Tem que ter um valor equivalente, ó. Aquele descrito na carta da mesa. Então, é isso que a gente vai levar em consideração pra resolver o problema. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema. Então, tá aqui, né? A carta da mesa, seis oitavos e as cartas na mão do jogador. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Gente, ó, aqui é o seguinte. Seis oitavos, você vai pegar números aqui entre esses que são equivalentes a seis oitavos, entendeu? Então, olha, seis oitavos é a mesma coisa que o quê? Desses números, tá aí? Essa é a pergunta do exercício. Então, eu vou colocar aqui do lado, olha, pra gente responder. Então, seis oitavos é igual... Quais números são equivalentes aqui? Ó, pela figurinha, você já mata essa primeira, porque aqui tem um, dois, três trianguinhos. E aqui também, né? Então, ó, seis oitavos, três quartos. Isso aqui é a mesma coisa. Sabe por quê, gente? Porque se você vir aqui, ó, e simplificar, seis oitavos, você dividir por dois em cima e embaixo. Ó, vamos fazer isso aqui. Dividir por dois em cima e embaixo. Seis por dois é três, oito por dois é quatro. Tá vendo, ó? Deu aqui, três quartos. Então, três quartos é uma das cartas equivalentes. Marcar aqui um asteriscozinho. Seis vírgula oito, não. Seis vírgula oito é se fosse sessenta e oito por dez, por exemplo. Aí, daria isso. Não tem nada a ver com isso aqui. Quatro sobre três, não. É o contrário de três sobre quatro. Sete vírgula cinco, não. Quatro vírgula três, não. Gente, ó, zero vírgula setenta e cinco é o número equivalente a esse seis oitavos. Sabe por quê, ó? Seis oitavos é seis... Dividido por oito. Se você fizer a divisão aqui, não dá, né? Aí, eu coloco o zero, zero e vírgula. Que número vezes oito chega perto ou dá sessenta? É o sete. Sabe por quê? Porque sete vezes oito é cinquenta e seis. Cinquenta e seis para sessenta sobra quatro, né? Aí, você coloca aqui um zero e a gente continua. Que número cabe aqui um cinco? Cinco vezes oito, quarenta. Para quarenta, nada. Então, ó, seis dividido por oito dá zero vírgula setenta e cinco. Então, esse número aqui, ó, zero vírgula setenta e cinco, é um número também equivalente a seis oitavos. Então, a ideia do jogo é essa. Você pegar uma dessas cartas que o número que está aqui seja igual ao número que está aqui. Só que escrito de forma diferente, né? Igual, por exemplo, se você pegasse dois e quatro sobre dois. São o mesmo número. Só que escrito de forma diferente. E oito sobre quatro. Tudo dá dois, né? Então, o mesmo número. Essa é a ideia que ele está usando aqui. Tem mais algum? Trinta e quatro por cento. Três vírgula quatro. Gente, ó, esse aqui, setenta e cinco por cento também é outro que a gente pode usar. Por quê? Porque zero vírgula setenta e cinco é a mesma coisa que setenta e cinco por cento. Sabe por quê? Porque para transformar o número decimal em porcentagem, basta você multiplicar por cem. Você multiplica por cem e ele anda uma, duas casas decimais aqui. Fica setenta e cinco e você coloca o por cento. Ok? Então, são esses três aí que a gente tem. Então, a pergunta é, segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar pá com a carta na mesa? Então, a gente tem aí três, né? A alternativa correta é a resposta da letra E. Três. Ok? Então, ó, vamos fazer mais uma para a gente encerrar. Vamos fazer essa aqui que foi do Enem de 2017. Enem de 2017 é uma questão muito interessante. Fala o seguinte, olha. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representada por meio do gráfico 1. Está aqui o gráfico 1, né? Candidato A. Muito importante, viu, gente? Saber ler um gráfico. Então, ó, gráfico 1, 70% aqui, né? Está em porcentagem. E candidato A. E o candidato B, 30%, como está representado aqui. Então, olha, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos continuar lendo, né? Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Então, está aqui, né? Cortou. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos eleitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é... Gente, ó, aqui o seguinte, parece diferente mesmo. Porque aqui, ó, estava um tamanho, né? E aqui parece que o B está bem menor. Mas, na real, se você for olhar, ó, aqui está 30, aqui está 60. E aqui? 30 e 70, então, os números estão mesmo, né? Ele cortou aqui embaixo para ficar melhor para imprimir no jornal. Foi isso que ele fez. Mas a pergunta aqui é a seguinte, né? Olha, vou até pegar aqui o marca texto para ficar melhor da gente ver, ó. Ele quer saber a diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A. Então, isso que ele quer saber. Então, olha, é só a gente interpretar bem essa questão aqui. Quando fala em diferença, a gente está falando em subtração, ok? Razão é um número dividido por outro. Então, a gente vai ter aqui uma fração, certo? A altura da coluna B pela coluna A no gráfico 1 e 2. É isso que você vai ver, ó. Então, vamos lá. Qual que é a altura da coluna B pela coluna A no gráfico 1? Vamos ver isso aqui, olha. Razões da altura da coluna B. Está aqui, olha. A gente tem aqui a coluna B pela coluna A. Então, ó. Aqui no gráfico 1, que é o que ele pede de início. Vou colocar aqui, olha. 1 igual. No gráfico 1, pessoal, a coluna B tem que a altura, ó. Começa aqui no 0, né? Como vocês podem ver. E vai até o 30. Então, a altura é 30. Então, eu vou colocar aqui, olha. 30. Dividido. Não, ó. Eu vou fazer diferente, senão vocês não vão entender de onde que eu estou tirando os resultados. Então, eu vou colocar aqui, olha. Um sinal de igual. E traduzir essa linguagem portuguesa aqui para a linguagem matemática. Então, ele quer a diferença das razões da altura da coluna B pela coluna A. Então, ó. É B por A. E esse número aqui, ó. É no gráfico 1 e 2. Então, esse primeiro aqui que a gente vai usar é o do gráfico 1. Ok? Então, ele quer a diferença. Se ele quer a diferença, ele quer a subtração. De quê? De B por A de novo. Só que esse B por A que eu reescrevi novamente aqui é do gráfico 2. Ok? Então, gráfico 1 e gráfico 2. Agora sim, eu acho que vocês vão conseguir compreender melhor. Então, vamos lá. Isso vai ficar igual a B por A no gráfico 1. Olha lá, o B é 30, né, gente? Como eu falei. E o A, se você olhar aqui, ó. Vai do 0 até aqui o 70, né? Então, é 70. Então, coloca aqui, olha. 70 menos B por A no gráfico 2. Gente, no gráfico 2, olha só. O B, ele vai do 20 ao 30. Então, é quanto? 10, né? Cuidado para não errar. Tem gente que vê o 30 ali e coloca, mas é 10. E o A, ele vai, ó, do 20 até aqui o 70, né? Até aqui o 70. E aí, nesse caso aqui, 20 para 70 é 50, né, a diferença. Então, eu vou colocar aqui, ó. 50. Aí, a gente tem que fazer essa conta aí. Só que para facilitar, olha só o que a gente pode fazer. Você pode vir aqui e pode cancelar esses zeros, né, gente? Então, tem esse zerinho aqui, ó. Cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui. O que vai sobrar cá embaixo, né, aqui embaixo para a gente fazer a conta? Isso vai ficar 3 sétimas menos 1 quinto. Aí, ficou fácil. Por quê? Porque eu já ensinei a vocês como que a gente realiza esse cálculo aqui, né? Vou só passar um tracinho aqui, olha, para organizar. E como que a gente efetua esse cálculo. Gente, primeira coisa, os denominadores são diferentes. Então, você tem que ter o MMC entre 7 e 5. Só que 7 e 5, como são dois números primas, para a gente tirar o MMC, basta a gente multiplicar. Então, 7 vezes 5 é 35. Então, o MMC aqui é esse, 35. Aí, faz aquele esquema que eu ensinei para vocês. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 35 por 7 é 5. 5 vezes 3 dá 15. Então, eu coloco aqui, ó. 15 menos 35 dividido por 5 é 7. 7 vezes 1 é 7. Então, deu esse resultado aí. Como resultado final, a gente faz 15 menos 7 é 8. E o 35 aqui é só repetir. Então, deu 8 sobre 35. Então, viu aí o exercício, né? A ideia era você interpretar o gráfico, interpretar o que a questão está querendo dizer. E resolver essa questãozinha aqui de fração. Tá a resposta correta aqui, 8 sobre 35. Letra E. É nem de 2017 aí, ok, gente? Então, tá aí. Essa era a aula de exercícios. Demais dúvidas, a gente vai tirar durante as aulas ao vivo. Ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.